Existem dois tipos de inseticida ou defensivo. Tanto servem como inseticida, ou bactericida, ou fungicida. Em todos esses produtos sempre vêm duas formas. O de contato e o sistêmico. São fórmulas diferentes. O que é o de contato? O contato só funciona se ele entrar em contato direto com o inseto, no caso do inseticida. Ele tem que tocar no inseto. Então se você tem aqui, por exemplo, a coxonilha, você tem que pôr um spray que vá bater nela aqui. Está vendo? Ele tem que tocar nela para matar. Se ela estiver escondida em algum lugar e o inseticida não alcançar, ela não morre. Então ele é limitado. Ele equivale, por exemplo, a se você tem um machucado na mão e é uma pomada. Você pega a pomada e passa no machucado. Então você teve contato direto com o machucado. Mas se a infecção já está no corpo, aí você vai ter que usar um inseticida sistêmico. Então vou dar, por exemplo, o natural camp com óleo de nin, que é fraquinho. O SBP, também que eu mostrei. O caotrine, o dime, o forte. Todos esses, do mais fraco para o mais forte, são de contato. Action Premium já é um que você precisa de receita em loja de produtos agrícolas, porque ele já é um inseticida tóxico. Agora esses outros, de K-natural camp, SBP, caotrine, já são mais fracos. O dime é moderadamente tóxico e o forte também. Então vai do menos tóxico para o mais tóxico. Esses tem que tocar, é como uma pomada, ele tem que tocar no inseto. Agora, o sistêmico é diferente. O sistêmico, ele entra na seiva da planta. Ele fica dentro da planta. Ele equivale, em vez de você passar uma pomada, a você tomar uma pastilha, um antibiótico. Vai dentro do teu corpo, no teu sangue, entende? Para matar uma infecção que já está no seu organismo. Então, no caso da coxonilha, por exemplo, essa aqui de carapaça, que vocês estão vendo aqui, você só vai matar ela se você usar um sistêmico. Porque a carapaça protege o de contato. Então, como a carapaça não deixa o inseticida entrar em contato com a coxonilha, com a fêmea que está lá embaixo, ela não vai morrer. Mas se você colocar um sistêmico, aí sim, porque aí ela vai sugar a seiva da planta que está envenenada pelo sistêmico e morre. As que estão escondidas aqui, que você não vê, que quando você pulveriza não pega, também vão morrer. Porque elas todas vão sugar a seiva da planta e vão morrer. Então, o sistêmico é muito melhor. Só que ele é mais tóxico. E para passar, você tem que ter uma pessoa especializada ou você tem que saber, né? Tem que usar aquele EPI, aquelas roupas especiais. Tem que usar a coisa no nariz para proteger. Então, é melhor, se você tiver um monte de planta infectada, que você chame uma pessoa para aplicar para você, lembrando que você tem que ter um orquidário fechado, onde não entra criança, não entra cachorro, no fundo de casa, com porta, etc. Então, o sistêmico, ele entra na seiva da planta. E ela fica venenosa e mata todos os insetos que estão sugando, inclusive os que estão escondidos. Então, tem o Evidence, Mospilam, Actara, o Tiger sem EC. Todos esses aqui são inseticidas sistêmicos, fortes. O Evidence é o que eu recomendo. O Evidence, acho que vende até sem receita. Ele é o menos tóxico dos sistêmicos. É o melhor. Então, você dissolve na água e aplica, está já verde, está vendo? É o mais tranquilo. Mas sempre tem que ler a bula que vem atrás, ver toda a explicação como é que usa. Eu recomendo que se você chegar no ponto de ter um orquidário infestado, cheio de coxoneira e de carapaça, que você chame uma pessoa que saiba fazer o serviço e aplica para você. E você tem que ter um orquidário que você fecha e ninguém entra. Então, ele precisa de receita de um agrônomo e ir em locais protegidos. Então, o que vai determinar se você vai usar o inseticida sistêmico e o inseticida de contato, é, na verdade, a infecção em si. Então, se você está com um comecinho de coxonilha, que você acha que com um spray você pega todas e mata todas, e ainda não está vendo aquelas de carapaça, ou o pulgão, o pulgão não faz carapaça, isso é nos próximos vídeos, você pode usar um de contato, que é bem mais tranquilo. E pode usar esses caseiros, DIMI, SBP, Natural Camp, essas coisas, Caotrine, isso aqui mais caseiro, esses três primeiros, que é com o Natural Camp com óleo de nin, isso aqui você consegue ter numa varanda da sua casa, não vai matar ninguém, não vai criar toxicidade a ninguém. Já do DIMI para baixo, já é um pouco mais complicado. Já tem que tomar cuidado, evitar pôr no balde, como eu vou mostrar, para evitar o spray, né? Mas eu sempre, daqui para baixo, é melhor você usar, chamar uma pessoa, ou se você tiver prática, você tem que usar aquela roupa, usar chapéu, óculos, máscara, luva, não pode fumar, não pode comer, essas coisas. E o sistêmico, todos eles são tóxicos, com exceção da evidência que é o menos tóxico, mas também é tóxico. Então, essa é a diferença. Enquanto o contato tem que tocar no inseto, o sistêmico não. Você pode pôr ele na raiz da planta, nas folhas, um pouquinho, que ela já chupa e já fica a planta toda venenosa, e o inseto, ao sugar a seiva, morre. Alguns inseticidas de contato, que eu mostrei lá na lousa, no final, e todos os sistêmicos, com exceção do evidência que não é tão tóxico, são muito tóxicos. Você não pode chegar e ir usando assim. Ainda mais em spray, que bate um vento, vem para você, para o seu rosto, você tem que ter aquela proteção, equipamento de proteção, máscara, luva, ou ter uma pessoa que tem prática para aplicar para você, lembrando que as plantas têm que estar em um lugar isolado da sua casa, dos seus bichos. Caso você, a pessoa que vai aplicar, ou você, apesar de ter toda a proteção, não quiser, ou quiser uma proteção maior, não quiser aplicar com um spray, que pode bater o vento e espalhar, você pode usar assim, num balde, quer dizer, como eu faço aqui, você dilui na água do balde o inseticida, vem com a planta e coloca, até o óleo de ninho também serve, dentro do balde, está vendo? Então, o inseticida vai atacar até as raízes, o que tem lá dentro escondido. E para você não pôr a mão, você usa uma concha e joga com cuidado em cima das plantas, está vendo? Das folhas todas. Com isso, você espalha o inseticida, tendo o mínimo de contato com ele, e evitando o perigo do vento levar o spray com ele para tudo que é lado. Depois, é só tirar a planta daqui, evita a mão, no caso, aqui é só água. Então, eu estou mostrando, você tem uma luva, porque não pode encostar no inseticida, tira ela do inseticida e põe para secar em cima de um ralo. Escolhe um ralo aqui, eu tenho um ralo aqui, você põe para secar em cima do ralo, até acabar de pingar. Está vendo aqui? Mas sempre lembrando, isso é muito perigoso, inseticida não é brincadeira. É bom ter uma pessoa especializada que vá fazer isso para você e aplique para você se você tiver um lugar isolado na sua casa, onde não entra criança, nem bicho, tipo um orquidário que você fecha a porta e ninguém entra. Aí ficam os dias lá até o efeito passar. Bom, eu separei aqui os principais inseticidas, ou produtos que você pode usar para matar a coxonilha e pulgão também, mas escolhi os mais simples, os que você encontra em pet shop, em cobase, em loja de produtos de jardinagem, porque aqueles mais fortes, você precisa ir numa loja de produtos agrícolas, conversar lá na loja, no balcão com o agrônomo, explicar e ele tem que concordar em te dar uma receita e te entregar. Porque como ele é perigoso, você tem que tomar cuidado na hora de aplicar. Esses aqui não são. Então você tem aqui, por exemplo, o óleo de nin, que eu uso com o Natural Camping. Tem o Dimi, que esse aqui já é um pouco tóxico. O Caltrine, que é quase nada tóxico. Esse aqui é zero de toxicidade de óleo mineral. O SBP, você já está acostumado, compra em supermercados em casa. Tem aqui uma máscara, que você tem que pôr sempre que puder. no nariz, né? Toda vez que mexer com o remédio em spray, põe uma máscara. E se for usar uma evidência da vida, que é um remédio já tóxico, embora seja a taja verde, que é o menos tóxico dos tóxicos, sempre usa toda a proteção, luva, etc. Eu recomendo que você chame alguém especializado para aplicar para você. E lembra que tem que aplicar só em lugar que esteja isolado de criança, cachorro, comporta, etc. Os remédios que não são sistêmicos, que você põe na planta de contato, na folha, eles não criam fitotoxidade. O que é fitotoxidade? É intoxicar a planta em si. Não é você, no caso, é a planta. Porque eles não entram na seiva da planta, eles ficam só por fora e matam os insetos que eles tocam. Isso aqui, o inseto volta, porque sempre tem algum escondido em algum lugar. Então, você vai ter que repetir, repetir, repetir. A cada 15 dias, até acabar por um bom tempo. Então, eu recomendo que se você puder comprar um de cada, um Dime, um Caltrine, um Natural Camp, você faz uma rotação. Usa esse aqui, 15 dias, esse, depois 15 dias, esse, umas três vezes, porque assim o inseto não cria resistência, porque eles estão já nas chakras por aí com tanto veneno que eles hoje estão muito resistentes. Então, é bom você rotacionar. E, como ele não vai morrer, porque sempre sobra algum escondido e ele vai voltar, mesmo que se aplique várias vezes, não vai fazer mal para a planta, porque a planta, nesse caso, não vai receber o remédio dentro da seiva. Os inseticidas sistêmicos, como eles entram dentro da seiva da planta, por exemplo, o Evidence que está aqui, ele pode acontecer de intoxicar a planta. Ele dá o que chama de fitotoxicidade. Quer dizer, a planta fica intoxicada porque recebeu ele dentro da seiva dela e muitas vezes. Mas você tem que seguir a bula, exatamente o que está escrito, quantas vezes aplicar. E é bom rotacionar. Se você encontrar um outro também de taja verde, sistêmio, que não seja muito, na loja lá, que não seja muito tóxico, você compra uns dois ou três, que aí você usa um, 15 dias depois o outro e o outro. Porque, às vezes, tem muito inseto que está já resistente a esses remédios, né? Então, o que é a fitotoxicidade? A planta intoxicada, o que pode acontecer? No máximo, é uma flor toda esquisita. Três labelos, ou então só pétala, um labelo sem labelo. Mas é melhor arriscar ela ficar assim do que você perder a planta e ela morrer. Então, ela fica um ano assim e no ano seguinte ela já se recupera. Então, é isso. Isso aqui pode intoxicar a planta, mas se você seguir a bula, não acontece. A não ser que você tenha que pôr demais. A vantagem desse é que ele mata. Uma vez ou duas aplicando, já acaba com as pragas. Porque a praga que está escondida no substrato, ou nessas bracteazinhas aqui embaixo, nessas pelinhas, nessa casca, né? Que está aqui, ela entra lá atrás. Se você passa o veneno e não atinge ela, porque ela está lá dentro, com isso aqui atinge, porque ela suga a seiva e morre. Então, também tem essa vantagem. Você não precisa aplicar muitas vezes como aplicaria esse. Porque esse aqui tem repetir, repetir, porque ela volta, né? Sempre sobra alguma viva e ela volta. Esse aqui não. Se aqui aplicou uma, duas vezes, acaba. Então, não vai dar fitotoxicidade. A não ser que você seja obrigado a passar muitas vezes. Então, aqui vocês têm uma gama de venenos e remédios, né? E de defensivos, que você tem desde o mais simples, que é o óleo mineral, até os outros que são, já começa o dime e o evidência, que é o mais forte. Lembrando que, embora esses remédios aqui, os produtos que não são sistêmicos, não fazem mal à planta, não intoxicam a planta, porque não está dentro da seiva, eles têm um risco muito grande, que é se pegar sol e queima a planta. Então, quando você aplicar essas coisas na planta, mesmo com escova, com tudo, sempre procure fazer final da tarde, que é quando o sol vai embora. E de manhã, antes do sol esquentar, você lava a planta com esguicho forte, para tirar o resíduo, principalmente, do óleo mineral. Porque se o sol bater com óleo mineral, queima a planta inteira. Então, toma cuidado com isso. Bom, espero que tenham sucesso. Próximo vídeo é pulgão, que não vai mudar muito. É o vídeo curto, porque praticamente é tudo que está aqui, vale para o pulgão, com algumas pequenas diferenças. Aguarde.